Ora pôs, pessoal! Bem-vindos ao Em Modo de Ironia. Eu sou o SNK. Por que tu me estás a fotografar? Ah, já sei, para me teres no Instagram, não é? Hey, time likely! Pois é, hoje estou aqui para fazer um vídeo do SNK Responde a Tudo ou Quase Tudo. Eu no domingo, penso que foi no domingo, deixei um vídeo na página do Facebook para vocês fazerem aquelas perguntas e desafios e blá 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 blá. E pá, eu estou um bocado de roubo, por isso a minha voz da SC é tipo VOS TEIS PARA LÁ! E portanto, vamos já partir para a nossa pergunta do SNK Responde a, a, a tudo, oh, 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 parece que estou a ter um AVC, quase tudo. Ora, a primeira pergunta vem por parte do André Tavares, que é uma pessoa que gosta muito de mim, pelas perguntas que faz e pelos comentários que faz. Mentira, não gosto. Pois é, ele pergunta ao seguinte, o que é que come um canibal vegetariano? Tomates! Ok, para de fazer isto, estás a imitar o BP, não é? E a segunda pergunta vem por parte do Pedro Ferreira, para quem não conhece, é o canal do iSheriken, iSherika? Não importa como é que ele se chama, foda-se! Desafio-te a fazer o cover do refrão! Não tira a mão da minha xuxa! Sem camisola, com mel, nos mamilos! Enquanto comes uma banana! Espera aí, a pergunta é demasiado grande! Com azeite nas mãos e passas a língua no mel! Bem, é assim, como eu não tenho nem mel, nem azeite, nem nada dessas coisas, azeite porque eu não sou, não tenho swag, não é? Vou te dar uma edição extra da minha xuxa, que será com... Ernesto Cristalino! Toca aí DJ! Tira a bilhete! Tira a mão eu, tira a mão da minha xuxa, tira a mão... E a terceira pergunta, que é uma pergunta muito boa, vem por parte da... a da-da-dá-dá-snhora S&K? Vais comer dois gomos de limão... É isso que você e vos sugeram? E a quarta pergunta, vem por parte... Ah, diga-me que também não sou a que segue com os meus vídeos, que é... a ah... Paominha-neves! Paominha! Isto, soa tão gay! Em um diálogo com o teu animal de estimação, como eu tenho 4 cadelas, deve ser mais ou menos assim. Quem é o cãozinho lindo e pequenino? Quem é? Quem é? Não! Eu sou um cão! Grande animal! Grande animal! Deixa a relata! Deixa a relata! Eu sou uma cadelinha muito carente, não sou? Olha que este gajo é mesmo estúpido! Quem é a cadelinha gorda? Quem é? Quem é? Nuno Moreira pergunta-me o seguinte, quantos filmes porno vês por dia? Ora, 330... Não, não! Eu sou 327! Calma! Deixa-me acabar de ver o histórico! Oi! Gonçalo Inácio pergunta-me o seguinte, porquê que eu ainda não fiz um vídeo contigo? Porque eu não faço vídeo com crianças? E o Vasco Justo desafiei-me a fazer o seguinte, comer 5 bolachas Maria em 1 minuto! Isto não é um desafio pá! Isto eu faço como achas Maria e como... Ano a Maria? Estás bem? Cuidado! João Pai de Tri ou João Pinheiro ou o quê? Porquê que o Gonçalo Inácio ainda não fez um vídeo contigo ou comigo? Bem, na verdade não faço vídeos contigo porque eu não faço vídeos com pedófilos. E esta pergunta vem preparo com um usuário que costuma passear muito aqui no canal do Embody no Linha que se chama-se Diogo Santos e desafiou-me a fazer o seguinte. Desafio-te a dançares e a cantares a música ou a pomal? A música errada. Pedro Nogueira ou Pedro Big Show sugere-me o seguinte. Desafio-te a pôres a tua namorada a cantar o Bote em Mel. Já que tu no último vídeo o fizeste, faz agora também. Respirahada Que assim é? Cabeça para a boca. Vasco Justo pergunta-me o quê quase nos tempos livres. João Correia pergunta-me o seguinte Como tiras leite ao gato? Tetas? Andréia Tavares desafia-me a fazer o seguinte Faz o desafio do gelo e sal Eu já fiz e vou voltar a fazer porque... Acabeta! Minha Maria Minha Maria Hummm Como eu adoro isto! A minha mão... A minha mão está a arder No more fab for me Timis Moraes Sabiam fazer uma coisa completamente diferente Vocês gostam que vocês gostam de mim? É pá, nota-se mesmo que vocês gostam de mim Ou então não E então ele sugere-me a fazer o seguinte Desenfie-te a beber a água com farinha, sal e canela E ainda juntar um bocadinho de limão Eu estou cá com uma vontade Vamos lá meter então aqui farinha Ó, ó, farinha Hummm Vamos pôr um bocadinho com... Canela! Que isto é muito bom! Meteu um bocadinho de limão Haha, para aquilo Desafio-te para um duelo Oh, não! Ok, um duelo Já sei! Espera, isto não funciona! Ah, como é que eu vou fazer também? Espera aí! Já sei! Agora para o duelo Pai, Ernesto, escolho-te a ti! É pá, estamos até lá aqui a descansar, pá Oi, CMK Tu também! Oh meu, vá lá Ernesto Vá lá, temos que combater o Nórbanos Por amor de Deus Vá lá, ajuda-me! Não sejas assim Vão, está bem? Tem calma, pá Ó tio Estamos tramados Não, não, não Espera, espera, espera Digo uma ideia Se ele usar aquilo, espera aí I'm Batman Pagainho! E bem pessoal, isto foi o SNK responde a tudo ou quase tudo Eu não tive muitas perguntas ao contrário da última vez Mas, é pá Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Não se esqueçam de deixar o vosso gosto ou o vosso não gosto E não se esqueçam também de, pá Deixarem o vosso gosto na página do Facebook Porque pode... Como é que... Como podem ver, eu costumo lá deixar coisas para... Estão lá a ver sim Como vocês podem ver, eu costumo lá deixar coisas para vocês participarem E para a próxima, eu prometo, eu vou deixar aqui um vídeo no Youtube Depois apago Até o próximo vídeo Ainda me está a doer cabeça É de cima, não é?